Meu Deus, eu quero ver a Tua salvação Meu Pai, eu quero ver a Tua proteção Ajuda-me, Senhor Jesus, também levar a minha cruz Ajuda-me, Senhor Jesus, também levar a minha cruz Meu Deus, que eu seja sempre vencedor Nas lutas contra o mal, Senhor No mar da escuridão Me falha o coração Eu tremo de favor Socorre-me, Senhor Dirige, pois, o meu bateu Até chegarmos lá no céu Amém 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 A CIDADE NO BRASIL